Vamos para mais uma receita. Eu vou preparar um pão de leite de coco com açafrão. Eu espero que vocês gostem. Uma receita fácil para a gente decorar em nossa mesa de Natal. E claro, e comer com petiscos, né? Aqui nesse bowl eu vou adicionar primeiro 4 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar 2 colheres de sopa de açúcar e um sachê de fermento. Esse meu fermento tem 7 gramas. Agora a gente vai misturar tudo bem misturado aqui. Agora a gente vai abrir aqui uma cavidade e eu vou adicionar. Aqui eu tenho um vidrinho de leite de coco, uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa rasa de sal e uma colher de chá, mas na verdade é meia colher de chá de açafrão. Por último a gente vai adicionar 150 ml de água morna aqui. A princípio eu vou começar mexendo com a colher, depois eu venho com as mãos. Ó, misturei até quando deu, né? Agora a gente vai vir com as mãos. E se necessário a gente vai colocar mais farinha, ó. Vamos misturar até formar uma massa bem homogênea que não gruda nas mãos. Ó, chegou nesse ponto aqui, ó. Ela não gruda mais na mão. A gente vai colocar na bancada. Ovilhar um pouco de farinha e a gente vai salvar essa massa aqui. Vem aqui por 5 minutos. Olha como é que a massa já fica bonita. Eu vou colocar aqui agora e vou passar o plástico filme pra ela descansar por uma hora. Do plástico filme eu ainda vou cobrir com o pano de prato. E já volto pra gente continuar a receita. Ó, já se passou uma hora. Ó, como o nosso pão já cresceu. Ó, e agora a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Que é pra ir tirando o ar, ó. Jogar aqui farinha e vamos despejar esse nosso pão aqui. Ó, já tirei aqui. Agora a gente vai só dar... Só pra tirar um ar aqui, ó, por 2 minutinhos. Ó, eu já venho aqui. Faço esse movimento aqui pra dentro, ó. Vocês conseguem ver? Eu já tenho aqui, eu vou assar o meu pão aqui nessa travessa. E eu untei com manteiga e farinha de trigo. Vou colocar o nosso pão aqui. Vou cobrir novamente e agora eu vou deixar por meia hora descansar. Voltei aqui, ó. Cresceu mais um pouco. Agora, vou levar pra assar. Primeiro eu vou polvilhar aqui, ó. Um pouco de farinha aqui em cima. E eu vou fazer um cortezinho aqui, só pra ficar mais bonito o nosso pão, ó. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos e eu já volto pra... Olha que bonito que tá o nosso pão. Ó. Vou desenformar. Ó, vou cortar aqui. Eu decidi cortar ele quente mesmo. Olha esse pão. Olha. Ó. Olha. Olha como que fica esse pão. Vou passar uma manteiguinha aqui, ó. Com ele ainda quente. Eu gosto, tá? Ó. Hum. Olha isso. Maravilhoso. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.